Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. A cada dia um vídeo novo. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam, se inscrevam, convidem parentes e amigos, ajude o canal a crescer, ative o sininho de notificações em todas. Comente! Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Dê um like. O like é muito importante para que o vídeo seja recomendado para muito mais pessoas. Compartilhe! É interessante compartilhar o vídeo que você gosta para outras pessoas, para que surjam novos interesses. Então, fiquem bem, gratidão e para de loucura e roda a vinheta! Fragmentos da história de Itatiaia Quando vemos as fotos de um álbum antigo, entramos na história de cada pessoa e descobrimos famílias, ciclos antigos de amizade, novas fronteiras que descortinam horizontes e constroem pontes indestrutíveis para o infinito. Daí, surge o respeito por todas as histórias, por todas as lutas em glórias e sucessos que marcaram a vida e a história de pessoas e de uma cidade. É preciso acordar para a vida, não só de sucessos vivemos. Os fracassos, em larga escala, fazem parte também da nossa vida. É preciso acordar para a nossa prioridade. Não devemos permitir que nosso mundo se torne num ninho confortável e intransponível. As pessoas lá fora veem cada espaço que não foi outrora transformado para construir domínios. Não podemos dar espaço para a invasão desses domínios tão próprios, tão coletivos, tão cidadãos, tão nossos. Nossa memória não é envelhecida. Nossa memória é enriquecida por fatos, fotos e por considerações adversas. Nossa identidade busca uma origem em nossas constelações. É preciso reivindicar nossa oportunidade e assegurar nosso futuro. Nosso viés é a coragem de encarar o nosso desafio, um novo desafio. E se permite, nessa conjuntura, vislumbrar os atos heróicos de cidadãos comuns que prestam, que prestaram, que vão prestar um serviço a todos. São anônimos heróis, os cidadãos que bradam, que exigem, que consolidam a verdadeira democracia que esperamos, muitas vezes, de braços cruzados. O maior sentido que vemos em tudo isso é relembrar os feitos históricos desses cidadãos comuns que fizeram pontes pelas vozes empoderadas, que fizeram calçadas em ruas empoeiradas, que fizeram ruas calçadas, que fizeram mutirões. A história se constrói com homens e mulheres, mas se constrói com crianças, jovens e também os animais. Quantos jegues e cavalos e potes deram seu sangue no transporte? Quantos bois, quantas crinas de cavalo misturadas com o barro foram necessárias para fazer o tijolo das construções das casas antigas? Quantas mãos ficaram calejadas para edificarem os muros das resistências? É a época que o pão custava mais caro, que a carne dificilmente chegava às mesas. Nossa maior dificuldade é relembrar das dificuldades que passamos, das mesmas roupas que tínhamos, dos mesmos uniformes. O que importa é que muita gente lutou por nossos melhores dias. O que importa é que hoje somos nós que devemos desejar isso. A melhor jornada é aquela que é construída com sabedoria, sagacidade e fé, porém, com a ajuda de todos. Itatiaia possui uma história rica de valores, de uma trajetória que começou lá atrás. Temos que rever nossas imagens e resgatar nossa credibilidade no que outrora nos faz sentir a grandeza dessa terra. Precisamos de homens e mulheres de fibra. O mundo hoje mudou, mas as virtudes são as mesmas. Onde a ciência, a cultura, a educação, a saúde, o meio ambiente, possam estar conjugados na plenitude de vida da maioria das pessoas. Cidadania não é privilégio. Cidadania é um direito e é um dever promover o direito e é um dever permitir o exercício da mesma. Nossas matas trazem a marca de um passado vívido pela diversidade de bichos e plantas, águas e rochedos, paisagens raras, espécies nativas, silvícolas que se espalhavam por toda a nossa região. Nossas memórias trazem de volta a criança que fomos, traz nossa cidade à tona, nossas igrejas, nossas ruas, nossas praças, nossas construções. Traz de volta até os que nem habitam mais entre nós. A harmonia dessa civilização toda é divina, como se dá a construção de uma grande embarcação a um tempo, que já fomos um dia, somos e novamente em outro dia iremos fazer parte desse mesmo álbum antigo. Fico por aqui. Um beijo grande no coração de todos. Até!